Olá pessoal, meu nome é Ricardo Gondo, eu sou o presidente da Renault do Brasil. Nós acabamos de fazer um evento aqui no Cubo, em São Paulo. Nós inauguramos o Renault Lab. O nosso objetivo é estar aqui dentro desse ecossistema de inovação. O nosso objetivo é acelerar todos os nossos processos na Renault do Brasil para melhorar a vida dos nossos colaboradores, mas também dos nossos clientes. O nosso objetivo é acelerar todos os nossos clientes.